Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 E rapaziada, a lenda, o homem, o mito, Rainy Rooney está disponível através do DME O Fim de Uma Era Finalmente, eu acho, tá? A gente vai analisar aqui, mano Tudo que você precisa saber sobre essa carta Absolutamente tudo E eu acho que a EA finalmente acertou a mão em um DME A gente estava falando no vídeo de ontem, né? O vídeo da parte da noite Que estavam faltando bons DMEs E eu acho que finalmente teremos um Pra você que é novo por aqui, está conhecendo o nosso canal agora Aproveite pra se inscrever, ative todas as notificações E se você gostar desse vídeo, deixa aquele like pra fortalecer Porque ajuda demais Você já está vendo na tela aí a cartinha do Rainy Rooney Com 93 de overall total E a gente vai diretamente lá para o Kutibim, mano Porque eu preparei aqui muita coisa pra gente falar sobre essa carta Então, a gente vai falar sobre a carta Se vale a pena ou não Se é boa ou não Os pontos fracos, os pontos fortes Vamos falar sobre os DMEs E como que isso impacta Influencia o mercado E como você pode ganhar coins Sim, teremos dicas de trade nesse vídeo também Beleza? Vamos falar sobre entrosamento É uma das partes mais difíceis, né? Acredito, pelo fato dele ser inglês E pelo fato dele estar na segunda divisão Lá da Inglaterra É muito difícil linkar ele Então eu vou mostrar as melhores oportunidades pra você Vou mostrar como que a gente vai fazer no nosso time Caso a gente tome aí a decisão de fazer esse DME E vamos também fazer algumas comparações, tá bom? Se você tiver alguma coisa importante Pra falar sobre o Wayne Rooney DME, o fim de uma era Deixa aí os seus comentários Pra mim, rapaziada Falar do Wayne Rooney É extremamente nostálgico Porque eu cresci vendo o Wayne Rooney fazer história no Manchester United Apesar de torcer para o Chelsea Há muito tempo, cara Eu curtia demais assistir os jogos do United E, porra, era sensacional, mano Era muito legal Era um time... Eram os Red Devils, né? Não tem outro adjetivo para darmos aí aos times Ao time do United Na época que o Wayne Rooney jogou lá Então, pela nostalgia Esquece, mano Já vale a pena fazer essa carta Olha só 380... Dessa forma aqui E aí, rapaziada O que eu quero mostrar pra vocês Porra Uma carta 93 Ela custa 400k Uma carta 88.5 De diferença de overall Tá custando 580... 550 Qual a lógica disso Além do que O Sabitzer é ainda mais difícil de linkar do que o Rooney Mano, entende? Que loucura Como que não faz sentido Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado com os DMEs Que a gente faz E aí, falando sobre preço Sobre preço Aí a gente pega o Sabitzer A gente pega... Será que tem o Cristiano Ronaldo aqui ainda? Tem o Cristiano Ronaldo aqui ainda Cristiano Ronaldo 300k 300k Over a 87 Não é tão fácil de linkar assim Apesar de ter o de bala ali Mas muita gente não fez o de bala A gente pega o Ribery, rapaziada Olha isso O Ribery Custando 1 milhão de coins Pra ser feito É uma carta... Se você for analisar fundo Ela é inferior ao N Rooney Em termos de status total ali Ah, Lázaro, mas são posições diferentes Nacionalidades diferentes Concordo Mas... Você consegue enxergar como que é importante A gente tomar muito cuidado com os DMEs Que a gente faz Porque sempre aparece um novo DME E aí acaba roubando as suas coins E aí eu entro numa outra parada Que é o seguinte, mano Só faça esse DME do N Rooney Se você tiver bastante forragem Eu faço esse DME do N Rooney De graça Porque eu tenho tudo no meu elenco E o que eu não tiver ali Tipo, eu vou fazendo os desafios Vou fazendo o DME de melhoria Dá pra fazer totalmente de graça Se você não consegue fazer de graça Vai lá, coloca as cartas que você tem Monta os elencos E analisa por quanto que ele vai sair pra você Tá? Não compre todas as cartas Pra fazer esse DME Seja inteligente Faça melhorias Tente tirar alguma coisa ali Porque, mano Pelo menos um elencozinho Tem que salvar aí Pra você fazer esse DME O mais barato possível Beleza? Use a sua inteligência aí Falando em DME São 3 DMEs Tá? Que a gente vai passar aqui Um por um E aí a gente vai analisar O que que subiu O que que não subiu O que que tá pedindo Em cada DME E aí eu vou fechando, tá? Eu vou abrir E depois vou fechando As outras abas Pra não ficar muito Muito coisado aqui Ok Então, beleza Estamos aqui No primeiro DME Ou o segundo? É, o primeiro DME Pede um elenco 84 Com um jogador Da Premier League Beleza? Então O elenco é esse Cadê o jogador Da Premier League Que eles botaram ali? É o Schmelker Cap Schmelker Então Esse é o elenco Mais barato Como filtro de trade Eu diria pra você Jogadores da Jogadores Da Premier League Overall 84 É um bom filtro Pra você Usar E tentar lucrar Cerca de Mil coins Por que que eu falo Mil coins? Não falo muito mais Do que isso Ou muito menos Porque se você Analisar o Schmelker Ele tá 8k Então não é tão difícil Você encontrar Uma carta do Schmelker Seja no lance Seja no sniper Apesar que o sniper Como a gente tá no Brasil O servidor é muito ruim Pra sniper Vai no lance Eu acredito Que você vai ter Mais sucesso Do que Tentando o sniper Mas tenta os dois Por via das duas Então é um bom filtro Pra você Fazer algumas coins Na data de hoje Por que que Especificamente Esse filtro Por que que não Outras cartas Por que não Essas outras cartas Aqui Porque todas Essas outras cartas Aqui rapaziada Elas são substituíveis Então muitas vezes O cara já tem lá Alguns jogadores Da Premier League E ele vai jogando Cartas da Premier League Ali pra poder Tipo Pra poder fazer O entrosamento E repare que É necessário O entrosamento Relativamente alto Entrosamento de 80 Beleza? Importante Ter essa noção Aí também Filtro Jogador da Premier League Overall 84 Aí A gente vai pra Mais um Mais um Do Mais um Do Mais um De overall 84 Pedindo Um informe E um jogador Do United Tá? Eles colocaram Aqui ó O Shao Vou até abrir Aqui o Shao Só pra você Ter uma noção E aqui Como O outro coisa Lá colocaram O Ogbona Beleza Então fizeram Aqui meio que É Premier E o resto Aqui tudo Da Tudo da League One Tá? Da League One Não, perdão Da série A Team O entrosamento Diminui um pouco Porque pede Um informe Então automaticamente Eles tem que Reduzir algum requisito E o foco Principal aqui ó É o jogador Do United E o que que eu quero Mostrar pra você O Shao 2K né Vamos ver por quanto Que ele tava Ontem Recentemente né Ontem não Vamos ver Ele subiu Do United E aí o maluco Vai bater Ali Vamos arredondar Vamos colocar 4 e 500 Rapaziada Por que que eu não vou Usar o preço Do footbink Porque vai ter Aquelas oscilações Etc e tal Vamos meter aí 4 e 500 Tá? Você consegue Vender E aí o que que eu Aconselho como filtro Aqui por causa Desse DME Especificamente Jogadores do United Overall ali O overall Acho que é o que menos Importa tentando ganhar Ali cerca de De 500 A mil coins Ah Falei bobeira O overall não importa Não O overall importa sim Porque se aqui O overall é 84 Se você pegar jogador De overall muito baixa Vai ser ruim Eu acho que O Shao pode ser Uma boa possibilidade Pode Mas o Maguire Se você tentar Sniper É uma melhor opção Ou então Tentar pegar no lance Ali Tentando ganhar Umas 500 coins Mil coins Por carta Beleza? Vamos lá para O último DME Pede aí jogadores Da Inglaterra O Sancho Tá aqui focando Nesse DME Tá Overall 86 Entrosamento 65 Entrosamento abaixa Porque o overall É um pouco mais alto Ah Temos aqui um jogador Da Premier League Na verdade Temos vários ingleses Aqui né cara Tem ali o Dele Alli Tem ali o Sonaldo Tem ali o Sancho Ah O overall 85 86 E o Dele Alli Eu acho que É uma excelente Carta Para esse DME Especificamente Ah O Keylor Navas Está aqui Eu acho que o Keylor Navas Não deve subir tanto Assim Não deve oscilar Tanto assim Mas o filtro aqui Seria jogadores Da Inglaterra Tentar pegar aí O overall 83 84 84 86 Ganhando aí Pelo fato do DME Ser um pouco mais alto Ganhando mil coins Por carta É uma boa estratégia Beleza Dele Alli Vamos ver quanto que Estava o Dele Alli Aqui ontem Dele Alli passando aí Por 3k Dele Alli estava passando Por 3k Subiu aí Para 500 Se a gente levar em consideração O Marcelo Outras cartas de overall 83 Não subiu tanto assim Não acredito que Vai raipar tanto assim O Dele Alli não Mas a gente pode analisar isso Na parte Da noite Rapaziada Falamos sobre Os DMEs Falamos sobre As dicas de trade Então pega esses filtros Anota E tenta fazer O seu trade A gente entra aqui agora Falando de Entrosamento Que é uma das paradas Mais difíceis Que tem de você fazer Com essa carta Do Rooney Para mim A melhor forma De entrosar Essa carta Do Rooney E nós fizemos aqui Alguma coisa É isolar ele Lá na frente Isolar ele Lá na frente E meter aqui Uma carta Que dê Entrosamento Perfeito com ele Que dê um link Verde com ele Então vamos ver aqui O que tem como sugestão Tem o Lineker O Gerard O Lampard O custo benefício Mano Se você for comparar O Gerard E o Lampard Não é tão Diferente Assim Tá É Vamos lá Cadê Cadê Ó Esse Lampard Aqui tá Aqui tá Bem baratinho Bem baratinho Eu acho que É uma boa opção O Scoles Também Tá bem baratinho Também é uma boa opção Se você tem pouca grana Tá Se você tem muita grana É o Gerard Pronto E acabou Link full Os dois com 10 Show de bola GG Não é o meu caso E talvez não seja o caso Da maioria da rapaziada Ontem Offline Eu fiz o Grish Grilish Grilish Analisar Quem colocar Porque eu tenho ali O Barrês E aí Não teríamos um link Full Para o Marrês Então teremos que analisar É Aqui eu tenho O Rashford Então tenho que analisar Também Porque aqui eu tenho Mendy Tem o Mendy Varane Aqui seria O O grande Kantê Aqui o Gomes E aí tá GG Tá GG Aqui Acho que O grande problema É Rashford É Seria Rashford E Mendy E seria aqui O O O Marrês E o Tavani Acho que os meus problemas Seriam esses Daí A gente vai analisar Não é certeza Rapaziada Que eu vá fazer Esse DME Mesmo ele saindo De graça Para mim Porra Eu tenho no momento É 6 milhões 600 mil Tenho mais 1 milhão e meio Só De cartas 83 Para vender Tenho mais 2 milhões De uma outra Carta ali Para poder vender Aquela carta do Gomes Que eu mostrei Para vocês Eu peguei ela O vídeo O vídeo não é sobre trade Caralho Não é sobre trade Mas eu vou ter que mostrar Para vocês É Eu vou voltar aqui Aquela carta do Gomes Que eu peguei Até 6k Vamos ver quanto que ela está Do Gomes Do Gomes 9k 9k Eu pretendo vender Essa carta Na sexta-feira Pretendo vender Essas cartas 2 milhões Investido nessa carta Pretendo vender Ela na sexta-feira Quem sabe Ali a gente Tenha um Resultado Interessante Em cima Então basicamente É isso Ainda falando Sobre Entrosamento Praticamente Qualquer inglês Que você colocar Vai dar um entrosamento Com ele Quanto mais Inglês Você colocar Melhor Agora rapaziada Vamos falar sobre Vamos fazer um comparativo Dessa carta Com outras cartas Que Tipo Não tem como A gente Fazer algo Que seja Um comparativo Exato Porque É uma posição Que tem Muitas variáveis Então Você tem aqui O Soares Quanto que custa O Soares Foi De graça Eu tenho O Soares Fizemos na faixa Deu trabalho Para desgraçar O Carta Filha da puta Para fazer Mas é uma carta Muito boa Muito legal mesmo De graça E aí você compara Com o Rooney O Rooney tem aqui Números Acho que Vamos comparar Por aqui O Rooney tem Tudo Tudo melhor Do que a carta Do Soares Em stats Gerais Vou comparar Em stats Gerais Para o vídeo Não ficar Muito grande Tá Wikfoot E skills 4-4 Ambos E aí a gente Pode comparar Com pai CR7 Não com aquela Carta quebrada Lá O CR7 87 Não Vamos comparar Com pai O mais brabo De todos Mano E em stats Gerais O Andy Rooney Também ganha E ganha Disparadamente Do CR7 Ganha Disparadamente Do CR7 Para mim Qual que é o Grande pecado Dessa carta Do Rooney É que ela Não é 5 Nem de skill Nem de weakfoot Se fosse qualquer Um dos dois Porra Seria sensacional Mas o Rooney Jogador de verdade Ele não tinha 5 de skill Nem 5 de weakfoot Então Para mim É justo Que seja assim Tá Aí o CR7 Ganha no pace Ganha no pace Mas Perde no chute Perde no passe Esse Rooney Aqui Ele passa Muito bem Acho que é só O passe curto Dele Que é muito ruim O Rooney Ganha no drible Do CR7 Então Ele tem Um a menos De agilidade Mas tem mais balanço E tem As mesmas reações Eu não sei O que é isso daqui Dribbles melhores E Frieza 99 Puta que pariu Defesa Nem se fala Tá Defesa Ele dá um show Aqui no CR7 Por causa Acho que é por causa Do pulo O jump É o jump Aqui Mas enfim De uma forma geral Na defesa Ele também ganha Ah tem aqui Tem aqui O youtuber Que é burro Para desgraçar Vamos traduzir Isso aqui Traduzir Nossa É burro Para caralho Tá lá Interceptações Aí ficou ruim Falta para o inglês Cabeceio Marcação Acho que é dividida em pé E carrinho Dividida em pé E carrinho Então que você Vai usar o Runei Para marcar Não é isso Família Mas tem no ataque Tem algumas coisas Que ajudam bastante Então basicamente é isso O cabeceio E por aí vai No físico também Ele dá um show No CR7 E tipo Tirando ali o pulo O jump E não está tão efetivo Fazer gol de cabeça Nesse FIFA Então foda-se Então F Como diz o pessoal F Tem mais estamina Que o CR7 Tem muito mais força Que o CR7 E é mais agressivo Que o CR7 A agressividade Não que seja muito bom Tá Mas Minto Minto Estou falando bobeira A agressividade é boa Porque quando ele perder uma bola Ele vai Roubar essa bola Rapidamente do adversário Eu tomo muito gol assim Cara Tipo Como os meus zagueiros São zagueiros fracos ainda Para esse momento do jogo Joey Gomes e Varane São cartas fracas Então tipo Eu roubo a bola E aí A inteligência artificial Do adversário Quando ele tem uma agressividade Muito grande Junto com uma força grande O cara rouba a bola Automaticamente Eu roubo a bola manualmente Aí a máquina Rouba a bola automaticamente Para o adversário E o adversário Está na cara do gol É só fazer Não tem segredo Beleza Então é isso É uma boa carta Se você for comparar aqui Com a precificação Do CR7 Putz Nem se fala E aí Para a gente fechar Com chave de ouro O que eu quero mostrar Para vocês aqui São todas as stats dele Tá Então o pace ali Show de bola Para a posição dele Cara Você não vai pegar o cara Vai pegar o jogador E vai ficar Fazendo jogada De linha de fundo direto Não Não é isso Tá O chute ali Mano É acima de 90 Tudo Tá Tudo É acima de 90 O passe Que para atacante Geralmente Não Não é tão fundamental Assim E por isso Eu te digo Que essa carta Ela é sensacional Para você jogar de pivô Tá Sensacional Para jogar de pivô O drible Também Tudo verdinho Show de bola Acho que A única coisa Que não é tão legal Aqui É o balanço E a agilidade Tá Aí a defesa A gente falou Que a cabeçada Ali vai ser o Mais forte dele E o físico Também ali O pulo Aí tipo assim É uma coisa Que não faz sentido Né mano O cara tem a cabeçada 95 E tem o pulo 82 E aí Como é que fica isso Estranho né Mas enfim É a lógica Da EA E aí a gente vai querer Que ele jogue aqui Como pivô Como pivô E o que que a gente Vai colocar nele Cara A gente vai colocar Um caçador Porra O cara Já coisa Para caralho Né mano O cara Já 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 chuta Para caralho Mas vamos colocar Um caçador Porque eu sei Que vocês gostam De caçador Ele vai para 94 Se você colocar Ele de centro Avantão mesmo Lá de De ST 95 Ah 94 95 É Mas Mas Acho que Tipo O pace É fundamental A gente melhorar O pace é fundamental A gente melhorar Vamos olhar aqui O que que a gente tem Eu já tenho em mente Tá O que que Seria o ideal Para essa carta Ó O Hulk ali Hulk é o que Hulk é Ai esqueci É Hulk Ela vai melhorar O chute Né mano Não é isso Que eu quero Melhorar O chute Não Eu preciso melhorar Mais o pace Né Artista Não 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 Maestro Motor Passa Passa e drible Não Também É Engine Né É uma boa Mas Não Guardião Pone Ancora Ancora Vai melhorar O pace E o Pise E o drible Porra Nossa mano O Ancora Vai melhorar Bastante coisa Né O Ancora Vai deixar ali Bastante coisa Mesmo Vai ser bem legal Tá vendo Ó Como que o físico Dele evolui Ó O físico dele Evolui ainda mais Ó Então Pô Lázaro Mas o Ancora É pra zagueiro Não mano O Ancora É pra melhorar Essas stats Aqui tá Dá 5 mais de pace 6 de físico E 7 de defesa Então Aqui a gente vai Porra Legal O Hunter A gente já colocou Catalizador Opa Vamos ver o catalizador Aqui O catalizador Vai Vai ficar no passe Cabuloso E um pace Cabuloso Também Gostei Legal E aí a gente vai Pra sombra Que é o último ali Um pace Cabuloso E uma defesa Cabulosa Também Interceptações É Ó Pelo que eu analisei Aqui Tá Se eu colocar Essa carta No meu time Eu vou de Ancora Porque eu acho Que divide Melhor as stats Tá Tipo Eu não quero Que ele fique 100% Pra um E pra outro Não É Divide muito Bem As stats Ali Mano Cartinha Sensacional Foi Foi um prazer Enorme Fazer Essa análise Da carta Do Rooney Rapaziada Porque Tá difícil Você achar Bons conteúdos Dentro do FIFA Conteúdo que realmente Te dê prazer Pra fazer Porque o jogo Mano Tá triste Acho que A nossa grande Paixão É ficar analisando Essas cartas E fazendo O nosso Tradezinho Beleza Rapaziada Deixa aí A opinião De vocês Sobre Enrooney Fim de uma era Overall 93 E que Enrooney Venha no FIFA 22 Como um Icon Muito bravo Beleza Vou ficando por aqui Até o nosso Próximo Conteúdo Um forte abraço Tchau Fui Tchau